Música Eu sofri a violência doméstica dentro do meu próprio lar, eu e os meus filhos, que quase foi a loucura, e superei. O drama de Hermínia é o mesmo que o de milhares de outras mulheres. Para enfrentar essa situação é preciso coragem e denunciar o agressor. O Centro de Referência à Mulher e o Telefone Lilás buscam auxiliar e orientar as vítimas de violência doméstica. De acordo com a diretora do Departamento de Políticas para as Mulheres, a gestão atual ampliou os postos de trabalho do centro e recuperou a sua função principal, que é orientar. Aqui é feito, em alguns casos, também o atendimento presencial da vítima em si, o acolhimento, principalmente, é o prioritário, o acolhimento psicossocial desta mulher, para que ela tenha uma estrutura, digamos assim, retomar a sua própria respiração, como eu sempre digo, para tomar conta da sua vida. Assim como o Centro de Referência, o Serviço de Informação à Mulher, o SIM, também é uma forma das vítimas buscarem ajuda. Mulheres que já sofreram algum tipo de violência trabalham hoje, de forma voluntária, como protetoras legais populares. Cada promotora legal popular que passa pelo turno da manhã ou pelo turno da tarde, ela está formada, qualificada, para fazer o atendimento à mulher. O que diz a respeito à prevenção ou à orientação, caso já tenha acontecido uma violência doméstica. O que diz a respeito à prevenção ou à orientação, caso já tenha acontecido uma violência doméstica.